Ouviu falar na lenda da Comadre Fulozinha? A versão mais conhecida da Comadre a descreve como sendo uma criança, com longos cabelos pretos e uma tendência a travessuras. Seus truques incluem trançar as crinas de cavalos, abrir porteiras de fazendas e desorientar caçadores com seu Asobio potente. O Asobio, inclusive, é um de seus maiores poderes. Enfático, ele é uma das características mais complexas da Fulozinha. Quem estiver perdido na mata e por acaso ouvir o som da protetora deve ficar atento. Se o barulho está perto, significa que ela está longe. Se estiver longe, a guardiã estará mais próxima do que imagina. Entretanto, para quem entra na floresta com a intenção de machucar os animais, sente a fúria da guardiã. Usando cipóis como chicote, ela inflige dor para ensinar uma lição a se desrespeitando seu lar. Fulozinha habita na zona da mata de Pernambuco, mas por vezes pode ser vista em regiões próximas. Destemida protetora dos animais e da natureza, a entidade se assemelha com a caipora, porém demonstra sua fúria quando confundida com a outra assombração das matas. A comadre Fulozinha é mais popular no Nordeste do Brasil e atua como uma guardiã das florestas.